A transformação digital chegou e o governo precisa aderir a essa nova era. Qual é o papel da tecnologia na busca por mais eficiência na gestão pública? É um papel super importante. Primeiramente, porque nós estamos num mundo de explosão de dados, que é conhecido como Big Data. E para hospedar toda essa informação, a gente precisa de uma plataforma digital. E por isso, nós da IBM construímos essa plataforma, e inclusive temos um data center localizado aqui no Brasil. Ou seja, você tem hoje a oportunidade de hospedar essa plataforma aqui localmente ou internacionalmente, dependendo das regulamentações da sua própria empresa. Nesse momento que você fala do Big Data, o governo tem muito dado. Mas muito desses dados certamente estão desestruturados. Como é que é a tarefa? O governo já sabe o que quer? O governo entende que o Big Data é importante? Sem dúvida. Essa questão de como tratar toda essa informação, e a gente tem uma estatística que diz que 80% das informações que são geradas hoje é desestruturada. Isso significa que toda essa parte de textos, de vídeos, de posts, de redes sociais, nada disso hoje está sendo aproveitado. E para poder você tirar a inteligência de toda essa informação digitalizada, nós criamos na IBM a tecnologia Watson, que é o que a gente chama da era da computação cognitiva. E o que significa um sistema cognitivo? Um sistema cognitivo, diferentemente de um sistema tradicional, que foi programado para fazer uma determinada tarefa, ele tem a capacidade de entender linguagem natural, ou seja, o contexto da nossa frase sem ambiguidades. Ele tem a capacidade de entender essa informação e ele tem a capacidade de aprendizado. Isso significa que se você fizer uma pergunta para esse sistema hoje e daqui a algum tempo, a resposta pode ser diferente. E pode ser diferente porque ele tem mais informação e porque o contexto no qual ele atua também mudou. Nesse cenário, quais são hoje as principais aplicações que se pode ter dessa era cognitiva? As aplicações são inúmeras. E eu vou começar citando pela área da saúde, que foi a primeira área de foco onde nós ensinamos o Watson a entender todo o ramo da oncologia. Então, se a gente estender isso para a nossa área de saúde pública, o papel de um sistema cognitivo é auxiliar o médico a conseguir um diagnóstico e um tratamento mais específico para um determinado paciente. E agora você imagina a gente levando todo esse conhecimento para os postos de saúde que estão localizados em pontos muito remotos e distantes aqui no Brasil. Essa informação da parte de oncologia, a gente tem isso já em hospitais americanos e a gente está aqui no Brasil trabalhando com hospitais e também com laboratórios de análises clínicas. Exatamente, eu queria perguntar, tem aplicação prática já do Watson no Brasil? Tem sim. Nós estamos nas diferentes indústrias, eu comentei segmentos de indústria, eu comentei aqui a parte da saúde. A gente tem também no sistema bancário, onde a gente tem um caso, que foi o primeiro caso do Watson aqui no Brasil, que foi o caso do Bradesco. E como o Watson tem que entender a linguagem natural, foi o projeto a partir do qual a gente ensinou o Watson a falar português. Além da parte de serviços financeiros, a gente tem também varejo, tem a parte de setor industrial, ou seja, é uma aplicação em qualquer segmento, porque ele tem três capacidades. Ele te ajuda na tomada de decisões, ele pode te ajudar a descobrir, a fazer descobertas em cima de uma massa de dados gigantesca. Então, por exemplo, se você pensar na parte de tráfego, numa cidade, o que ele pode fazer? Tanto avaliando dados históricos e dados que são obtidos em tempo real, dizer quais são aqueles pontos de maior probabilidade de congestionamento numa cidade. E se a gente ainda colocar nesse mesmo sistema a topologia da cidade e informações sobre tempo, aí você consegue ter um nível de previsão e de ação preventiva gigantesco em cima de uma cidade. Quer dizer, mais do que armazenar o dado é extrair valor desse dado. Exatamente. É dar inteligência a toda essa informação que está sendo hoje coletada e capturada através dos sensores, através das mídias sociais, através de toda a biblioteca acadêmica. Então, é você conseguir extrair o valor dessa informação. Nesse cenário, a gente aqui no Brasil e no mundo fala-se muito das cidades inteligentes. Como que o Brasil pode se preparar para ter mais cidades inteligentes do que tem hoje? Aí é uma outra, um ponto bastante interessante nessa sua pergunta, porque você pode também, através de um sistema cognitivo, melhorar toda a sua interação, toda a interação de um serviço público com o consumidor. Isso significa o quê? Que ele pode, em linguagem natural, se ele quer saber informações, ele está fazendo um imposto de renda e ele precisa de um nível de informação mais detalhado, ele vai perguntar a esse portal sobre aquele assunto que ele não domina e esse sistema vai ter a capacidade de, entendendo a pergunta dele, responder como se fosse um especialista da área. Agora, imagina isso expandido para todas as áreas onde o governo tem hoje serviços ao cidadão. Está tendo interesse do governo em entender o que é a era cognitiva? Sem dúvida. E nós temos participado, não só através dos projetos de cidades digitais, mas através de projetos que analisam todos esses problemas de uma cidade que estão relacionados com uma quantidade, um volume de informação muito grande e hoje uma incapacidade de uma ação preventiva ou de uma ação também reativa em cima dessa informação. Por exemplo, uma rede de abastecimento de água. Se você conseguir informar e detectar aquela parte da sua rede de abastecimento que tem maior probabilidade de ter um vazamento e que afeta o maior número de pessoas, esse é o ponto que você precisa trabalhar para garantir que ele não vai acontecer.